Música As imagens da minha tola, mina no whisky call, agora estou aqui à toa, e não sei o que fazer, parece que a TV está a mexer, tenho que parar de tripar, esse LSD já está a bater, tenho o corpo todo a palpitar, e bolhas na minha frente, a minha sala é um oceano, será que estou em sangue, a culpa é do cigano, adulterou o meu material, agora já estou a bater mal, o mundo parece que é surreal, agora já nada é novo, Mal, e extravasse quando fez assim, quando ouço uma cabra a chamar por mim, ela quer companhia, eu só quero falta, e também um pouco de droga, estou-me a cagar para os chãos da moto, cada um de nós faz as suas escolhas, eu fecho os olhos e fecho, eu fecho os olhos e fecho, Eu fecho os olhos e fecho, eu fecho folhas, eu fecho folhas, folhas, eu mandei folhas, folhas